Tá rapaziada, eu dei uma lida nos comentários do último vídeo que eu fiz E queria agradecer pelo carinho que vocês tem por mim, pelas palavras de motivação Pelo apoio, por tudo aí, porque esse tema é uma coisa que é gratificante na vida Que vale a pena isso aí O cara sabia que tem gente que é querida pelo cara, que gosta do cara Que acompanha o cara, que curte servir o trampo do cara, né E isso aí é muito gratificante Seria injusto, eu seria injusto com vocês, tipo, se depois de um ano, já um ano e pouco já E todo dia postando vídeo Eu seria injusto com vocês se eu parasse, né Tipo, eu ia parar mesmo Mandei lentos comentários ali, eu mostro um tanto de mensagem no direct ali que eu recebi Tipo, dizendo pra não desistir, porque gosta dos vídeos, gosta de assistir, gosta de acompanhar, gosta de ver, né Tipo, assim, que eu transmito, eu transmito felicidade com as pessoas, com as coisas aradas E isso aí seria injusto se eu parasse Porque muita gente falou pra mim ali, nossa, o meu dia ficava melhor quando eu assisti os meus vídeos Então, isso aí é muito gratificante, claro, pra mim, escutar isso de alguém É porque realmente eu faço diferença na vida de alguém Tipo, se meus vídeos fazem diferença na vida de alguém E eu seria injusto se... pensei bastante, olha E eu seria injusto se eu parasse realmente pro canal E eu ia parar E eu seria injusto se eu parasse Então, vamos ver aí Vamos dar uma animada aí Vamos tentar voltar o que eu... Ser o que eu era antes, eu sei que não vai ser fácil Eu sei que não vai ser fácil, mas vamos tentar Voltar a ser o Murilo da época do BM Um Murilo alegre, um Murilo brincajão Um Murilo que gritava, fazia folia Vamos ver se eu consigo me tornar esse Murilo de novo Então, eu peço compreensão de todos aí Desculpa também por alguma coisa E vamos dar, vamos dar O que foguete não tem ré E eu queria agradecer mesmo Mesmo de verdade, de coração Pelo carinho que todo mundo tem por mim Eu li muito, nossa, tipo, não consegui ler todos, né Porque era muito comentário, mas eu li uns ali diários Assim o cara vai ver, poxa Como um vídeo do cara, uma coisa que o cara acha simples Tipo, uma coisa que o cara acha normal, simples Pode mudar a vida de uma pessoa Tipo assim, mudar o dia, mudar a animação, mudar tudo Então, por causa disso Eu vou continuar fazendo os videozinhos Vamos tentar fazer um videozinho melhor Mais alegre, mais divertido Pra não cair naquela rotina chata, né E... Só agradecer mesmo aí, de coração Passei da 2 e não vi se tava cheio Tô indo ali na savana, ali, mexendo os pneus Pra ver se carrega hoje ainda Ontem eu carreguei lá na Via Verde, lá no Guarulhos Daí sei, lá tarde Daí vim com o Zé em casa Cordei hoje 10 horas Depois eu descarreguei Vou pegar os pneus, agora vou mexendo os pneus Vamos dar, né Vamos tentar ser o Murilo de antes Murilo da época do VN É nóis, estamos juntos Tá, meus amigos E ó, tem um carro carregado, graças a Deus Norma vai... Tô parecendo um bebê mental de touca Capacete, máscara e calça e botina Tá parecendo um pinguim Carreguei pro lugar que eu mais temia carregar Que eu não gosto de ir, realmente Não curto Mas agora, fazer o tema Tem que ir Carreguei pra Maringá Panoma do Brasil é show É uma quinta-feira ainda, olha Parece que os tranços só acontecem nessa quinta-feira E aí, eu vou tirar a máscara Eu vou tirar Aqui, ó Já tô... Tô revoltado Me engano, não tô revoltanado Agora tem que amarrar Peraí Vou botar a câmera na... Nas aspas Vou guardar o pra cacete, né Pelo menos levezinho e tal, eu acho, né Pelo menos isto Se a quatrocentinha tá bom Tá boendo, pode ir mais, né Tchó Carregar amanhã na norma, hein E carregar pra voltar na toda, né Podia sair uma carguinha de laranja, né No saquinho Que é... Seria bem melhor Pegasse uma laranja amanhã E ia ser só pra segunda Ou não Sério, bagulho dentro do mato aqui, né Doideira, né Cara, o cara é show, né Ai, ai, ai Deixa eu olhar mais pesada Eu tava rezando pelas três viagens na semana Entendeu? Só não queria que a última fosse pra amaringar, mas Nisso aí eu não mando, mano Só vou onde o patrão manda, então É o que temos pra hoje Maringar é show O que temos pra hoje é saudade Um esquema aqui pra não bater Nesse parque Quero ver só calante pra dentro aqui Nessa parte Eu não quero passar corda aqui Nessa parte aqui é pesada Acho que ela não vai bater É aqui É só deitar lá no ensino Vem aqui, ó Vem aqui também Vem em serviço de gente à toa Já era Ai, passou a cabeça Ah, só tem terremoto Só porque ontem eu não tomei banho Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem ali Olha o que Tchau. Tchau.